Bem, a gente está aqui no centro de Annabelle, onde a gente mora, só para vocês terem uma noção. O centro aqui é super gostoso, tem vários restaurantes e agora a gente está no verão. Então, todo mundo vem para cá, fica super agradável, nós acabamos de jantar. E agora a gente vai para tomar um sorvete. A gente está andando por aqui, vendo as lojas, que é super gostoso, o clima está super agradável, em torno de uns 25 graus. Gente bonita. Beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.